Fala galera, grande boneiro na área de novo e no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os aplicativos que eu tenho aqui no meu iPhone. Então, roda a vinheta e vamos nessa! Muita gente acabou me pedindo nos comentários para que eu fizesse um vídeo mostrando todos os aplicativos que eu uso no meu iPhone 6S. Mas é óbvio, se você não conhece o canal, aproveita, já se inscreve, curte e me segue em todas as redes sociais para ter muita coisa bacana sobre viagem e tecnologia no seu feed aqui do YouTube, beleza? Então, bora para o vídeo! Então, vamos lá! O meu iPhone principal é um iPhone 6S de 16GB, eu tenho um outro iPhone também que eu uso para a minha segunda linha, mas o principal é esse aqui, um 6S de 16GB. Então, vamos lá! Essa aqui é a minha tela de desbloqueio, que é uma foto que eu tirei lá no YouTube Space em São Paulo, bem bacana. Já nessa primeira parte aqui dos aplicativos, eu tenho os aplicativos que eu acabo mais usando, que é o Mail, que sincroniza todas as minhas contas de e-mail, o calendário para eu saber o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, o Fotos, que ele guarda as fotos, a câmera, que tem tudo relacionado à câmera aqui do iPhone, o Clock, que é o horário, o Health, que é a previsão do tempo, o Wallet, que é basicamente a carteira do iOS, que você pode pôr o Apple Pay, por exemplo, o Notes, que é as notas, o Reminders, que é os lembretes, por exemplo, coisas que eu tenho que fazer na minha vida pessoal, sobre o canal, sobre o site, sobre a empresa, enfim, ele é muito útil para isso e também é nativo. O Stocks, eu vejo basicamente quanto está a cotação do dólar, por exemplo, aqui a gente pode ver que o dólar está a 3.14 hoje, bem legal também. A App Store, para baixar aplicativos no iPhone, Settings, que é as configurações do meu aparelho, Mensagens, que é o último aplicativo nativo dessa página e que é para receber mensagens do meu celular normal, né? O Messenger, é o aplicativo de mensagens do Facebook, que na verdade deveria ser integrado com o Facebook, mas não é. Tenho também o Twitter, que é uma rede social, o YouTube, que é um aplicativo que eu, putz, uso pra caramba, Também tem o Waze, que é um GPS basicamente pra carro, então ele diz, meu, é o aplicativo mais legal e sensacional, vocês devem conhecer pra você ir pra qualquer lugar do mundo com ele, é muito bom mesmo. Tenho o Facebook, que é a rede social, Instagram, que é a rede social e o Google Maps, que é um aplicativo de mapas que eu uso pra caramba também. Nessa bainha fixa aqui de baixo, eu tenho o fone, que é pra eu fazer ligação e tudo mais, o Safari, que é o meu navegador principal e também é o único que eu uso, o WhatsApp, que é um Messenger, né? Que vocês conhecem. E também o aplicativo Music, que é o Apple Music, né? Que é, na verdade, o Músicas que eu acabo usando em substituição ao Spotify. Quem já me conhece e me segue no Twitter sabe que eu mudei e sabe por que eu mudei. Bem, nessa segunda parte aqui do iPhone, eu tenho basicamente todos os restos de aplicativo divididos por pastas, por certas categorias. Então, na parte aqui de extras, eu tenho bússola, voice memos, que é gravador, né? A função de gravador do iPhone. Os contatos, o Find My Friends, que eu deixo os meus contatos pra eu saber onde eles estão. O Find My iPhone, pra eu rastrear o iPhone. O FaceTime, pra eu fazer ligações por vídeo chamada entre aparelhos da Apple. O Gboard, que é o aplicativo de teclado do Google para o iPhone. O Calculadora e o Nike Running Club também. E por último, aqui o aplicativo de saúde, onde ele registra quanto que eu corri, o meu batimento cardíaco, enfim. A Apple, ela sincroniza tudo aqui pra você. Tenho também aqui dois aplicativos que eu cuido das coisas do iTEC BR, que é o AdSense, pra eu saber quanto que eu tô ganhando no dia. E o Get Flow, que ele me mostra os últimos lançamentos em produtos, basicamente no mercado americano. Aqui na pasta de Travel, eu tenho o aplicativo do Google Trips, que ele ajuda demais pra organizar uma viagem. Então, você põe o roteiro, por exemplo, e ele te ajuda a montar, pra você saber se um lugar, ou um museu, por exemplo, ele tá aberto em determinado dia. Muito bacana. O Couchsurfing, ele basicamente conecta você com pessoas locais que querem deixar a casa pra você, por exemplo, dormir ou conhecer. É muito legal. O Airbnb é como se fosse um hotel, mas é direto com casas. Eu já fiz um vídeo desse no canal, tá aqui na descrição ou nos cards aqui em cima. Então, clica para assistir. O Octoplus é um aplicativo que ele meio que centraliza todos os meus programas de fidelidade. Então, eu consigo ver quantos pontos eu tenho, por exemplo, na Múltiples. Muito legal. O TripAdvisor, ele te mostra todas as informações relacionadas ao turismo de algum lugar, avaliação de restaurante, enfim. É muito, muito, muito legal mesmo. O Blablacar, até embandanei pra falar. É um aplicativo que ele mostra pra você, por exemplo, pra pegar carona. Então, eu sou aqui do interior, quero ir pra São Paulo, não de carro, aqui com carro de casa, mas quero ir com carona. Eu marco ali e posso pagar bem baratinho e ir com o game. O Melhores Destinos, eu já também falei aqui no canal, que é um aplicativo show de bola pra você ver promoções aéreas que estão rolando. E o Melhor Câmbio é um aplicativo que mostra o Melhor Câmbio pra você, por exemplo, fazer a troca, né? E pegar papel moeda pra fazer uma viagem. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico muito detalhado sobre esse app também. Na parte de transporte, eu tenho o Uber, que é, meu, basicamente um táxi privado, de que todo mundo conhece. O 99 Taxi, que aí ele faz a função de táxi. E o Cabify, que é um contorrente direto do Uber, que eu uso muito em São Paulo. Aqui, pra aplicativos de produtividade, eu tenho o Scannable, que é do Evernote, pra fazer o scanner de alguns papéis. O Evernote, que é também do mesmo dono do Scannable, que eu guardo notas sobre trabalho, faculdade, enfim, sobre tudo da minha vida. O Google Drive, que é uma central de armazenamento do Google pra eu salvar documentos, planilhas, enfim, todos os meus arquivos. O Social Blade é um aplicativo que ele me mostra como que estão o crescimento dos canais, o crescimento do meu próprio canal, bem legal. O Detran é pra eu saber quantos pontos eu tô na minha habilitação, se eu tomei multa ou se eu não tomei aqui no estado de São Paulo. O Kindle é um aplicativo pra eu ler livro, que tá muito legal. Esse aqui é o aplicativo do Excel, do Google, né, o Switch, como se fosse um Excel do Google. Também tem o Speed Test, que é basicamente pra eu ver quanto que tá a velocidade da internet na minha região. E eu também tenho o Translate, que é o Google Tradutor. Nessa segunda página, eu tenho os aplicativos do Uber Partner, pra eu ver como que tá o movimento de motoristas na minha região. Tem o Apple TV Remote, pra eu controlar as Apple TVs aqui de casa. Tem o aplicativo do Starbucks, que eu controlo e eu fico sabendo com quantos pontos eu tô num programa de fidelidade deles ou não. Tem o Google Fox, que basicamente sincroniza todas as fotos do seu iPhone, principalmente porque você tem pouca capacidade e te dá um espaço limitado pra salvar as fotos. É bem, bem legal. E o 12 minutos é um aplicativo que ele, todo dia, te dá mais ou menos um livro, um resumo de livro pra ler entre 15 e 20 minutos, que eu acabei descobrindo com uma dica do Gustavo Caetano, dono da SambaTech. Muito obrigado, Gustavo, por essa dica maravilhosa. Aqui na pasta de financeiro, tem todos os aplicativos que eu uso relacionados às minhas finanças. Então, Itaú, pra eu abrir minha conta no Itaú, Itaucard, pra eu ver os meus gastos no cartão do Itaú, o EI, que é pra eu saber os meus gastos no cartão do Santander, Santander, que é pra eu acessar a minha conta do Banco Santander, o PagSeguro, pra eu acessar a minha conta do PagSeguro, o Cartões Bradesco, pra eu saber os meus gastos no meu American Express, o NET, pra eu saber como que estão as mensalidades, enfim, tudo relacionado à conta da NET em casa, o Itaú Economic Research, que é pra eu saber notícias, por exemplo, relacionadas, ele não vai abrir aqui agora, mas relacionadas à economia macroeconômica do Brasil, o Itaú Corretora, que eu fico controlando os meus investimentos, o IRPF, que é pra eu fazer um imposto de renda de pessoa física, o Nubank, que é um cartão de crédito muito legal. Também tem um vídeo do Anderson Marques, que eu vou deixar aqui na descrição, que ele explica a fino como que é esse serviço, que é muito legal. Também tem o aplicativo da Congas, que é o de gás natural aqui de casa, pra eu controlar tudo. E também o meu aplicativo do Mercado Pago. Agora aqui a gente também tem a página de Price, que também é um dos aplicativos que eu gosto e que é de gasto. Então, Webmotors, que eu sempre procuro valores de carro, enfim, eu gosto de estar antenado aos preços de carro usado. OLX, quando eu quero vender algum produto ou comprar alguma coisa usada, é muito legal. O Mercado Livre também, pra comprar e, enfim, pra vender. O Compras Paraguai é um aplicativo que mostra pra você os preços e cotação lá do Paraguai. Como tá sem internet também, ele não vai carregar agora. Tem o iFood, que é um aplicativo pra pedir comida. Infelizmente não funciona em Salto, mas quando eu tô em São Paulo eu uso ele demais. Tem o eBay, que é como se fosse um Mercado Livre mundial. Eu também uso o Uber Eats, que é como se fosse um iFood, só que mais requintado. É bem bacana também. E também tem o aplicativo do Burger King, que ele me dá desconto em vários lanches, quando eu tô com fome de gordão, assim, pra comer. Ele é bem bacana também. Já na pasta aqui de entretenimento, eu tenho o Globosite Play, que pra quem assina a NET pode assistir todos os canais da Globosite, que é SportV, Globo News, enfim, tudo isso por stream, ou por... que já tá meio que salvo no aplicativo e você pode assistir. Bem bacana. O Netflix, que vocês conhecem, que é filmes e séries. O Globoplay, que é pra assistir todos os episódios de novelas, enfim, toda a programação da Globo, Rede Globo. O Soundcloud, que é onde eu descubro muitas músicas pra colocar ao fundo aqui do canal, dos vídeos do canal. TV Showtime é um aplicativo que o Anderson Marques já recomendou também, que eu falei pra ele. Tá aqui o vídeo dele na descrição, mas me ajuda demais a controlar as minhas séries. E também o aplicativo de podcast, que é onde eu escuto as minhas podcasts prediletas. Então, podcast do Easy, do Leo Lins, do Resumo Cast, Despachados, Actualize.org. Meu, tem muito podcast. Se você não escuta, eu te aconselho a escutar, que é muito legal. Pra finalizar aqui, eu tenho os aplicativos de estúdio, que me mostram quanto que estão os números do meu canal, o em crescimento e tudo mais. Tem o Vidiest, né, que eles chamam aqui, que basicamente me mostra quanto que tá os números do canal. Por exemplo, agora a gente pode ver aqui que o canal Grande Boneira tá com 7.722 inscritos, bem bacana. O Shazam é um aplicativo que, quando eu quero descobrir uma música em um ambiente, eu não sei o nome daquela música, eu abro ele, e ele, por exemplo, aqui, rodando, ele me mostra o nome da música. Muito legal. O Pages é um aplicativo do Facebook também, pra eu controlar a página do Grande Boneira e do blog ItatBR. Lá no Facebook, eu controlo tudo ele por aqui. Fica muito mais fácil e simples. E também tem o Arena Burger, que é um aplicativo pra uma hamburgueria aqui da minha cidade de Salto. Eu acho que o meu iPhone é esse. Ele é simples, tem um fundo padrão, né, o fundo do wallpaper padrão do iOS. Eu adoro usar o meu iPhone em inglês, porque, como eu já falei pra vocês, pra praticar inglês, eu acho muito legal você usar tudo que te cerca em inglês. Então, o iPhone, o computador, filmes da Netflix. Então, basicamente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo longo aí, de quase 14 minutos. Mas é isso aí. A gente se vê por aqui no canal Grande Boneira. Curta a vida, ela é única. Valeu, falou e até mais.